Eu acho que, eu digo muito, né? Essas coisas Deus sabe o que faz. Agora vocês vão ficar muito comovidos porque hoje, à tarde, às quatro horas da tarde, o Gessé foi conversar com os anjos, né? Porque é assim. Eu não acredito na morte, gente. Eu sinto muito, eu fico comovido, mas eu não vejo como uma coisa triste, não consigo encarar... Quer dizer, se fosse alguma coisa assim, um crime, uma coisa assim, seria bárbaro, entendeu? Mas morrer primeiro é um ato que acontece com todo ser vivente. E vocês precisam aprender uma coisa, que viver é uma coisa linda porque só assim a gente faz parte da eternidade. Isso é do Mário Quintana, mas é verdade. Para você fazer parte dessa história que é a eternidade, você tem que estar vivo, você tem que ter nascido. Agora, aprenda a conduzir a sua vida de um jeito bonito porque ela é muito rápida, gente. E tudo que você faz de mal para os outros, você pensa que fica impune, não fica nada. Tudo é para você mesmo, todas as coisas, o retorno é para você mesmo. E o que é de bom fica, porque imagine, enquanto o mundo existir, a voz desse homem será linda. Presta atenção que coisa mágica a entrevista que ele fez conosco há tão pouco tempo atrás. Olha para aquela lente ali, que é a lente da verdade e abre o jogo aqui, ó. Vem cá. Ali, ó. Aquela vermelha ali. Claro. Você corre muito, você adora a velocidade. Você está fugindo de alguma coisa, da consciência, de alguém? Não quer ver alguém na sua frente? Por que você corre tanto, hein? Eu já fiz alguns trabalhos de psicanálise, né? Para tentar saber por que eu corro tanto, por que eu corro muito de mim, mas eu corro bastante de mim também. Não quer ver alguém na sua frente. Eu já fiz alguns trabalhos de psicanálise, né? Eu já fiz alguns trabalhos de psicanálise, né? Eu já fiz alguns trabalhos de psicanálise, né? Hoje a noite não tem luar, eu não sei onde te encontrar, pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar. Já é tempo, o sol rairá, meu amor que é tanto, não pode, mas estnece. Deus sabe o que faz. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. 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 E Ele há de querer.